Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Dia. Quarta-feira, retorno do feriado, dia 12 de outubro, feriado aqui no Brasil, padroeira do nosso país, e o mercado voltando aí com bastante força. Aí vamos ver se a gente consegue manter essa força até o final do pregão. Na segunda-feira a gente começou bem o dia e vocês se lembram que o mercado perdeu as forças e enfraqueceu. Hoje, até o momento, ele está bem acima dos 113 mil pontos, mais especificamente, 113,770 pontos, e a grande expectativa é chegar lá nos 114K. Mais precisamente, como vocês podem ver aqui no gráfico, acima de 114.500 a toda uma região, o índice, ele finalmente pode confirmar a reversão de tendência de baixa para alta. Então, seguimos todos nessa expectativa. Votação encerrada, as vencedoras, as cinco mais votadas por vocês, Vale 3 em primeiro lugar, depois Oi BR 3, B3 SA 3, Cogna e Pets. Tirando a Vale, que está na contramão, o minério de ferro aí cedeu nessa madrugada, então a Vale já esteve pior, mas assim mesmo está caindo bastante, 1,79%, todas as outras estão tendo um desempenho positivo. Aliás, boa parte das ações hoje estão subindo bem. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Começando pela Vale. A Vale seria bastante importante ela conseguir romper essa região de R$81,00. Está com uma bela formação de fundo duplo e precisa de um bom fechamento acima dos R$81,00. Para confirmar a reversão de tendência de baixa para alta. Na segunda-feira ela superou, conseguiu se sustentar, mas hoje está novamente aqui abaixo dos R$81,00. Então vamos ver aí, a gente precisaria de um bom fechamento, aqui tem que ter um candle azul forte acima dos R$81,00. Aí beleza, sinal verde aí para a Vale finalmente se destravar e se embora para cima. Oi BR 3. Apesar da alta pontual de hoje, nada mudou na situação gráfica. A ação vem se desenvolvendo para baixo, infelizmente. A empresa vem atravessando dificuldades graves. Desde 2017 a empresa está em recuperação judicial. Está difícil as coisas conseguirem sair para ela. Tem CAD, ela está tentando vender uma boa parte do seu negócio, mas as coisas não estão fluindo. E nesse momento ela está com uma formação de triângulo ascendente. Então nesse momento para oi, é super importante observar essa região de suporte de R$0,92. Apesar da alta de hoje, mas se perder os R$0,92, situação que já está feia para ela pode ficar pior ainda. Então muito cuidado com ela. B3. B3 uma alta forte hoje, retomando o repique, mas a B3 também continua em tendência de baixa, por enquanto sem perspectivas de mudança de direção. Agora tem muito espaço para tentar dar uma aliviada. Observe como essa linha de tendência de baixa e de médio prazo, ela está distante demais do preço. A gente pode até traçar uma outra. Deixa eu pegar aqui. Uma outra um pouco mais atual. É, pegando essa mais curtinha, digamos que ela tem um espaço um pouco menor, até R$13,39. Mas a gente pode pensar também se o IBOV virar para cima. Quem sabe ela não vá lá buscar a região dos R$15. Então estaria um belo upside do ponto que está. Mas de qualquer forma, a operação do contra, porque ela continua em tendência de baixa. Agora vamos lá para a Cogna. A Cogna pode estar timidamente ensaiando uma reversão de tendência para alta. Apesar dos principais topos e fundos ainda em níveis descendentes, mas notem que, nesses últimos fundos, a inclinação está começando a diminuir. Então o que precisaria acontecer para a Cogna virar o jogo de fato para cima? Ela continuar a subir e, na sequência, superar essa resistência de R$3,32. Então a Cogna tem chance aí de reverter essa tendência de baixa para alta. E tem notícia aí do setor de educação. A partir de segunda-feira, o Estado de São Paulo volta às aulas presenciais. Estados e municípios, por enquanto, presença total. E setor privado ainda vai ser definido. Mas de qualquer forma, a coisa já começa a normalizar para o setor de educação. Mas vamos ver. Vamos ver como é que a coisa prossegue. Por enquanto, apenas repique da tendência de baixa. E, finalmente, Pets, com uma sinalização de fundo hoje, mas ela vem forte na tendência de baixa. Por enquanto, encontrou suporte aqui na região dos R$22,00. Então é um suporte que está se mostrando forte, está tentando reagir, mas só repique. Então não me animo tanto com essa. Mas, de qualquer forma, tem espaço. Eu diria que um bom repique pode levá-la lá para um nível de R$25,50, aproximadamente. Então seria um direcional para um objetivo curto, de curtíssimo prazo. Eu, particularmente, prefiro mais as ações a favor da tendência. Mas, para quem está de olho, de repente esse pode ser um objetivo de saída. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Vamos torcer para que o Ibov mantenha essa força até o final. E até o próximo giro do dia. Muito obrigado. Valeu.